Fala galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem vindo ao meu canal Vamos começar aqui galera, preparar aqui nosso café da manhã né Cozinhar aqui uma macaxeira com a carne de porco O cafezinho já está feito, daqui a pouco nós começamos a cozinhar aqui né Vou cortar aqui primeiro a macaxeira, colocar no fogo E aí já vou preparando já a carne de porco né Já está cortada já, só colocar os temperos e fogo nela Vamos lá, descascar aqui a macaxeira Colocar no fogo, que é para nós comer ela daqui a pouco, com fé em Deus Meu parceiro está ali trabalhando, daqui a pouco ele Vem para cá para a gente pegar esse rango É galera, só falta isso daqui Cascar isso daqui para eu botar no fogo, que eu já estou aqui no fundo Cheguei cedo Cadê um barco pesado né Cadê foi um barco pesado Até que a gente começa cedo na pedra né, no trabalho né Para adiantar o serviço Se não for assim não ganha dinheiro não E pronto, aí já Seis e seis e meio, já está na hora de Alinhar comida, senão não dá tempo Quando for que hora nós temos que comer né Aí vou, coloco aqui no fogo, dou uma trabalhadazinha e volto aqui de novo Meu parceiro está trabalhando aí perto aí Sempre dá uma olhada aí no fogo E estamos juntos E o fogo está ali, olha lá Pegado, desde cedo Corta aqui, está muito grande Corta esse também Corta Está quase pronto Corta ele Corta ele Corta ele Pássaro encantado Estão animados Agora vou lavar e colocar no fogo Vou tirar o café daqui Agora é só tensar o fogo Colocar o salo Vamos lá agora começar a preparar aqui a carne de porco Já está cortada a carne de porco Vou botar aqui Puxar aquela vasinha ali Olha Tudo bem Está mais uma lavada aqui Tudo bem Vamos lá Os ingredientes Deixa eu ver se está gravando Tá Aí sim Epa Espero que não caia né Vou colocar aqui uma batatinha Deixa eu botar aqui Já descasquei uma batatinha galera Bota aqui que é para Sai do jeito né Sai do jeito Hehehe Tá caindo Ó Deixando ali que fica mais fácil né Vou botar tomate também Não caia mais Não caia mais Não caia mais deixar aí para os passarinhos botar mais outro tomate também colocar ali que os passarinhos comem botar aqui um pedaço de pimentão botar ali a todo vapor cebola tá bom vai sair do jeito já tá cheirando nem cozinhou já tá cheirando galera e aí bora meu parceiro tá quase pronto viu daqui a pouco nós comemos com fé em Deus trouxe aqui dois dentes de alho e aí 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 aqui o colorau e aí 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 O negócio tá arrumando errado Fogo Fogo nela Será que acaba as duas aí? Aí galera, conseguimos E a macaxeira Carne de porco Daqui a pouco nós botamos aí na pressão Aí a bicha começa a chiar O parceiro ele foi buscar mais lenha Ou mesmo potência Eita galera, a macaxeira já tá pronta Já vou tirar Tirar com cuidado Na panela do pressão E aí Vou tirar Tirar aqui a carne Aqui já tá boa Epa Vou botar aqui pra dar mais um esquento Daqui a pouco mais leve Começando galera Vou começando Vou botar aqui pra ficar mais Daqui a pouco eu tiro Ó Uma carreirazinha Vou botar torando Vamos lá A carne de porco Vamos lá A carne de porco Ó Botei muita água Na carne É bom que faz muito moio Vamos lá Não parei Não parei A carne de porco Bebê mora Ei Meu parceiro Vou botar o dele Pra nós começar devagarzinho Pois é galera Cafézinho Ué A carne de porco Não parei A carne de porco Vamos lá A carne de porco Vamos lá A carne de porco A carne de porco E tal galera, o que vocês acharam aí do nosso, aqui é o nosso café, esse é o nosso almoço não hein, é Juan, é almoço, nós não aguentamos trabalhar de 5 horas da manhã até meio dia sem comer né, sabe aí que nós trabalhamos pesado, nós temos que se alimentar bem, tem que comer bastante, tem que comer bem, foi formar cachê, outro dia a gente estava pensando que vamos mostrar para vocês, e do inteiro dia nós comemos, nós estamos comendo pouco hoje né, porque na faí das cãã hoi não precisamos comer muito, tem que comer mais carinho, é, humm, humm É bom demais Pois é galera Vou finalizar o vídeo Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo deixe seu like Deixe seu comentário E se não for inscrito no canal se inscreva Valeu galera Tamo junto Valeu meu parceiro Se Deus quiser Valeu